Vamos começar a visita. Vamos começar a visita. Os homens são um peço, não se fazem de eles. Em 1985, o Sr. João e a Dona Manoela decidiram abrir uma empresa chamada Ribeirais. Não sei se já ouviram falar. Sim. E, efetivamente, de dois nomes, ou de três, neste caso, tem o Rio de Ricardo, Berto, Bernardo, Alves, o apelido da família. O Ricardo e o Bernardo são os dois filhos do Sr. João e da Dona Manoela, que tinham oito e quatro anos, respectivamente. Eles decidiram colocar o nome dos filhos, no nome da empresa, para fazer um futuro para os mesmos. Nesse futuro, eles são os donos e os líderes da empresa. O que foi a suceder? Atualmente, o Ricardo é o Diretor de Produção da Ribeirais e o Bernardo o Diretor de Exportação e também o Diretor-Geral aqui da ADGAMP. Começaram este projeto de Ribeirais com um pequeno cash-in-term, um supermercado grossista e, mais tarde, mudaram o core business para o bacalhau como são os conhecidos. Sim. Atualmente, comprou entre 8% a 10% da pesca mundial de bacalhau. E em 2005, 2007, o Ricardo e o Bernardo pensaram-se, se nossos pais criaram uma empresa para nós, para nos ajudar no futuro, porque não criamos uma empresa para eles, para lhes fazer um tributo? Bem, que tipo de empresa temos que criar? Sempre foi um crer da família, ter vinhas e fazer o vinho. A melhor maneira para isso, abrir uma ADGAMP. Em 2009, colocaram essas ideias no papel. Em 2010, começámos a construção. Em novembro de 2011, abrimos as portas ao palco. O nome ADGAMP vem, então, do tributo dos filhos aos pais, mas, principalmente, à mãe, que os criou e os filhos dos homens que são. Nós colocámos esta videira na parede por 3 razões. Primeira, é a árvore da vida. Segundo, arrancámos todas estas videiras para começar o projeto desde a raiz. E terceiro, as raízes e o tronco. A mãe e o pai, as ramificações, os filhos e os netos. Temos capacidade para produzir cerca de 1 milhão e meio de litros por ano. A vindima passada, já produzimos cerca de 1 milhão e 300 mil litros. Mais ou menos. Nesta vindima, já esperamos chegar ao 1 milhão e meio ou muito perto disso. Nós temos a ADGAMP dividida em dois grandes setores. O setor dos tintos, com cubas com 20 mililitros para a fermentação, e estágio. Do outro lado, cubas com 25 mil e 50 mililitros para a fermentação dos brancos. E depois também para o estágio dos brancos e dos tintos. Todas estas cubas têm a temperatura controlada no interior. Facilmente a fermentação atinge os 40, 50 graus. E nós queremos mantê-las entre os 14 e os 16 para os brancos. 20, 26, 28 para os tintos. Temos melhores aromas e melhores sabores no final. Temos duas pessoas em que os nossos vintos estão a cargo. Dois enólogos. Um, com mais de 35 anos de experiência. O saber com a tradição e como os vinhos têm evoluído ao longo dos anos. Possivelmente já ouviram falar. Que é o Ancelo Mendes. O senhor Alvarinho. Do outro lado, temos um rapaz um pouco mais jovem. 40 anos de idade. Tecnologia e inovação. E o saber dos vinhos do novo mundo. Aliado à tradição que sempre tivemos em Portugal. Eles são ambos portugueses. O segundo enólogo. Ou seja, que é o enólogo que está mais vezes presente aqui na ADEG. Que é o nosso diretor de enologia. É o Diogo Lopes. Que está considerado uma das promessas da nova geração de enólogos. Já trabalha com o Ancelo há alguns anos. E começaram este projeto aqui desde... O Ancelo seria consultor. É o consultor-se. Portanto, o Ancelo faz consultoria em várias ADEG. E como dá algumas aulas também. E tem alguns estagiários. Vai escolhendo os melhores. E depois vai alocando esses mesmos estagiários. Depois passam a ser enólogos. Vai alocando às várias ADEG. Onde ele faz consultoria. Para também ter aquela parte da confiança. É tão óbvio de confiança. Exatamente. Deste lado, temos um barco. Este barco era utilizado no passado para a pesca do bacalhau. Ou seja, existia o bacalho-web. Fazia, ou tinha a função de barco-fábrica. Fazia o transporte dos pescadores, dos mantimentos e destes barcos para o mar do norte. Noruega, Canadá e Islândia. Quando chegavam lá, colocavam os barcos na água. Cada um com o seu pescador a bordo. E apenas com uma linha ou anzol na mão, os pescadores fariam então a pesca do bacalhau. Imaginem este barquinho. No mar do norte. Não era no mar. Alguns morreram, outros desapareceram. Tanto pelas condições do mar como também pelo novoeiro. Naquela região existe muito novoeiro. E eles não conseguiam encontrar o barco-mãe. Então perdiam-se no mar. Porque eles removiam-se a remos também. Para além de terem que fazer a pesca do bacalhau à mão, tinham que remar tanto para ir como para voltar para o barco. E normalmente eles só voltavam para o barco-mãe com um palmo até a água estar a entrar dentro do barco. Ou seja, havia quase tanta água dentro do barco como fora. Porque eles puxavam o bacalhau. O bacalhau trazia água. Então havia essa parte. Eles sofreram muito. Tiveram uma vida bastante difícil. Mas sem eles não havia bacalhau em Portugal. Sem bacalhau a Ribeirales não tinha o sucesso que tem hoje. Sem esse sucesso possivelmente esta adega também não existiria. Então decidiram colocar o nome de uma das marcas, o nome do tipo de embarcação. Ou seja, este tipo de barco tem o nome de Dory. E é a nossa marca bandeira, digamos. A nossa marca mais conhecida.